Bem-vindos ao Vê de Barbaras, vou falar com vocês sobre Degenerado, da Ariana Havix. Esse é o último lançamento da Autora Argentina, publicado pela Editora Instante. Vocês que me acompanham lá no Instagram, principalmente, sabem que eu vivo prometendo ler a trilogia involuntária da Paixão, que é a trilogia de livros que podem ser lidos independentemente. E que fizeram a Ariana Havix mais famosa, que é, então, Amor, Adébil Mental e, por último, Precoce. Bom, eu fico sempre adiando essa leitura. Quando eu cheguei aqui em casa, eu falei, vou pegar agora e vou ler. Ele tem tradução da querida Silvia Massimili Félix, e é uma tradução e tanto por causa do fluxo que esse livro tem. Esse livro, eu não vou prezer pra vocês, né, muita gente perguntou, ele é tão pesado quanto a trilogia? Ele é mais pesado? E eu não posso dizer, com toda certeza por não ter lido, mas eu vou dizer que eu acho, eu arrisco dizer que ele seja um pouquinho mais pesado. Por quê? A gente tem na trilogia da Paixão e Voluntária, livros narrados por mulheres. E é claro que são mulheres que fogem muito do que a gente conhece na literatura, mas aqui a gente tem um homem narrando uma situação muito complicada. Por que é que ele é um degenerado? Ele diz que ele é um homem de idade, a gente não sabe quantos anos ele tem. Se quando ele diz que ele é velho, ele tem 40, ele tem 60, ele tem 80, a gente não sabe. Tudo que a gente tem acesso é ao fluxo de pensamentos dele, que não é muito linear e que não nos explica muito. A gente é jogado em meio à coisa acontecida e tem que ir catando ali, então, as informações pra conseguir construir essa narrativa. Esse homem é acusado de, no dia antes ao Natal, ou seja, uma celebração vista ali como de nascimento, de felicidade, de recriação, de novos ciclos. Ele é acusado de estuprar e assassinar uma adolescente, ou seja, além dos crimes de assassinato e estupro, tem o crime de pedofilia. Ela tem, se eu não me engano, ali 14 anos. E a gente tem esse personagem sendo colocado à prova não só de um júri como instituição, mas também do júri popular. A gente tem ele sendo levado, por exemplo, pra prisão pra aguardar o julgamento encarcerado. E ele ouvindo, então, o que é dito dele no bairro, o que as pessoas acreditam que ele tenha feito, o que elas pensam dele. Algumas muito surpresas por essas figuras que pareciam tão carismáticas, que eram tão simpáticas, ter feito algo desse tipo. Outras dizendo que já tinham visto coisas parecidas, que nunca foram com a cara dele. Aquela fofocaiada que a gente conhece de quando a gente tem um bairro ali, um local em que as pessoas se conhecem. O problema é que enquanto a gente vai ouvindo tudo isso, a gente não pode confiar no que é dito por esse narrador. Então, parte do que a gente escuta, a gente pode deduzir que foi dito diretamente pra ele. Parte talvez ele tenha inferido de certos olhares. Quando ele fala sobre a juíza do caso dele, a gente não sabe se ela tá dizendo aquilo no processo, se ela tá dizendo isso durante uma audiência. A gente não sabe se é uma projeção dele, do que a juíza dirá quando ele vier ao juízo. Então, é uma narrativa alucinada. E é por isso que eu parabenizo a Silvia pela tradução, porque é difícil a gente conseguir manter o acompanhamento dessa narrativa. Ele vai de um ponto a outro sem muita explicação, porque na cabeça dele faz sentido. E a gente tem que ir acompanhando. Então, conseguir trazer essa sensação, esse desconforto causado por a gente estar vendo os pensamentos de alguém sem que tenha perdido o sentido, eu considero que é um bom trabalho. Tem também uma coisa muito interessante que eu até comentei lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, siga. Eu li esse livro logo que ele lançou. Consegui publicar a resenha por lá antes de finalizar a pré-venda. Então, quem leu e se interessou conseguiu comprar com desconto. E o que eu achei mais interessante é como esse narrador, e talvez por isso ele seja pior, ele seja horrível, ele seja nojento, é o fato de que ele não tenta se desculpar pelo que aconteceu. Ele não tenta colocar a culpa na criança. Ele não assume pra gente, mas assim, ele não tenta justificar, ele não tenta ir por subterfúgios. Tudo que ele pensa, ele bate no peito. Então, ele fala coisas abomináveis e vis, e ele assume aquilo. Então, quando ele fala, por exemplo, da relação com pessoas mais novas, ele comenta que a própria criação dessa adolescência é uma criação social que a gente tem. Não deixa de ser verdade, mas são essas criações e ficções que a gente cria pra basear o que a nossa sociedade acredita e quais os limites dela. Então, ele tenta jogar com essa questão intelectual pra se desresponsabilizar com relação a esse crime que ele pode ou não ter cometido, mas que a gente não fica sabendo exatamente. A gente acompanha aí até o final e vai colhendo informações pra descobrir o que aconteceu. Esse é um livro curtíssimo. Eu li de um dia pra outro, então, eu não quero falar muito dele pra não estragar, mas também não queria passar batido por ele, porque é uma literatura que eu acho que muita gente que me segue aqui pode curtir muito. Então, leiam Degenerado, da Ariana Harvix. Eu acho que é uma experiência no mínimo interessante. Queria mandar um beijo muito grande pra todo mundo que apoia o B de Barbari lá no Catarse. Você também pode me apoiar financeiramente a partir de R$8 mensais. É só entrar no catarse.me barra B de Barbari. Eu vou deixar o link aqui nos comentários fixados pra você dar uma olhadinha. Também queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Pedir que vocês me ajudem agora gratuitamente, clicando no botão de like, que ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma. E quem chegou por aqui a se inscrever, clicando na bolinha com o meu rosto que aparece no final do vídeo. Ou no inscrever-se em vermelho. É isso, fim dos comunicados. Um beijo e até! E aí E aí E aí E aí E aí E aí